Ao sentir que o momento chegou De adiante seguir Um pedido que se renovou Faz o sonho crescer Muito além de você A história começa no seu coração Com fantasia e emoção Pra ser verdade é só acreditar Na princesa que está em você Tantos dias olhando das janelas Uma garotinha saudável Uma princesa nasceu Tanto tempo Espera um pouquinho Entrou um cisco no meu olho Tudo bem, o papai está aqui O papai está aqui com você A luz brilhar Já passou o nevoeiro Vejo enfim a luz brilhar Para o alto que conduz E ela pode transformar De uma vez um mundo em um O que foi isso? Trovão? Não, minha barriguinha de novo Eu meio que tô com fome o tempo todo É a nossa família E ela pode transformar Eu quero algo que 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 eu quero Eu não ligo pra onde a gente tá, desde que a gente fique juntinho, pra mim não importa. Eu te amo, pai. Isso é tão lindo! E aí? Arrasei ou não arrasei? Apaixonou? Eu apaixonei, você apaixonou? Eu apaixonei também. Melhores amigas hoje, amanhã e sempre. Eu sou muito frágil pra cuidar de mim mesma, né, mamãe? Pois é. Falha isso pra minha frigideira! E aí? 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 Ó sagencommerce. Agora, deixa Uau, ela é linda! É perfeita pra mim É, Deus te fez assim Tão pequenina Minha menina Linda demais Tão pequenina Minha menina A minha paz É, me ajudou a crescer É, cuidar de você A minha missão E o meu coração Quero lhe agradecer Você é como o sol Que clareia o meu viver Você é como a lua Que ilumina o meu ser Você veio pra ficar Me ensinar a aprender